Olá, pessoal. 28 de agosto, hoje, uma sexta-feira. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje, uma live muito polêmica e também, ao mesmo tempo, uma live de muita alegria. Os temas que serão abordados hoje são estradas vicinais, a gente também vai falar sobre COVID, poços artesianos, e sobre asfalto, muito asfalto chegando aqui em poção de pedras. E a gente também vai falar sobre um caso hoje que foi muito polêmico, pagamentos dos servidores da saúde e também da assistência social. Já está na conta. O Emerson do Espírito Santo, mais conhecido como Maranhão, registra boletim de ocorrência na Polícia Civil do Estado sobre o não pagamento de um veículo usado pelo presidente da Câmara de Poção de Pedras. Essas e outras notícias aqui na nossa live. Enquanto isso, eu falo com o nosso prefeito, Júnior Cascaria, nosso convidado desta noite. Muito boa noite, prefeito. Boa noite, Vicença. Boa noite. Boa noite ao povo da minha querida poção de pedras. Boa noite aos internautas que estão nos assistindo. A toda essa turma maravilhosa que está aí do Mundo a Fora, aguardando esse grande momento, o momento para a gente poder interagir ao vivo com os amigos, esclarecer várias coisas, principalmente as mentiras, o famoso fake news que estão divulgando aí, propagando mentiras, enfim. Hoje é um dia muito bom, uma sexta-feira, 28 de agosto de 2020. Estou aqui dispondo de vários esclarecimentos em geral. Começando a nossa live com muita alegria, porque tem o nosso amigo Rogério do Boge, que está aniversariando. Qual a sua mensagem, prefeito, para esse grande blogueiro, também ex-secretário de transportes? É, sim. Hoje é o Rogério, o grande Rogério do Boge, professor Rogério, um jovem. Hoje quero te parabenizar, em primeira mão, pela passagem do seu aniversário. Você que sempre nos ajudou. Na verdade, ele foi secretário de esporte. De esporte, corrigido aqui. Deu uma aula mesmo na frente da secretaria, onde eu tenho que só agradecer pelo seu trabalho. E que Deus continue te iluminando, te abençoando, você e toda a sua família. Onde realizava os grandes torneios, né? Copa Josafá. E vamos começar, prefeito? Vamos começar nossa live? Estou preparado, minha querida. Vincença Cristina, cada dia é mais bonita. Fátima Bernardes ficou longe agora, viu? Aí eu não faço mais a live, porque eu fico vermelha. E aí como é que eu faço, né? Me desconcentrou geral. Mas vamos lá, gente. A gente fazendo ao vivo. A gente começa falando de estradas bicinais. Bom, ótimo. Graças a Deus, concluímos agora, né? Uma grande etapa, né? Ligamos o povoado Sabonete ao povoado Cristo Reis. Ligamos o Cristo Reis ao povoado Barro Vermelho. Já ligamos o povoado Barro Vermelho ao grande povoado Água Branca. E próxima semana, se Deus quiser, vamos terminar um serviço lá no povoado Genipapo, né? Do nosso amigo Vicentim Pedrosa. E, em seguida, vamos para a região do Lagos. Mas falando também, Vicença, que tem outra frente de serviço, que está na região da Lagoa Bonita, da Santa Rosa, Serra do Aristóteles, cortando o mundo afora aí. E a outra equipe, que está próximo ao povoado Jatobá, fazendo a limpeza de um... Que vai ligar vários povoados, né? O povoado Centro do Meio, Bagasso, Canu do Beira-Rio, chegando até a Fortaleza. Então, é momento de alegria para divulgar isso em primeira mão. Vamos dizer, do funil ao sembal, né? Vai ser feito tudo. Isso aí é até bom, porque um candidato aí, conhecido como Casa Rachada, ele tentou intimidar o pessoal, fazendo denúncia, e sobrou à tribuna para dizer que está preocupada com as estradas, preocupada com as pontes, preocupada com não sei o que mais. Que, infelizmente, não passa de mentiras. Poços artesianos. Esperei muito. Esperei muito pelo governo do Estado. Isso foi um compromisso que eu fiz na minha segunda gestão. Poção de Pedras, uma cidade com 58 anos de emancipação política. Ainda é muito dificultoso o abastecimento de água de Poção de Pedras. A dificuldade é grande. A falta de água é enorme. É gritante. E eu prometi, esperei pelo governo do Estado, via CAEMA, prometeram, licitaram, destrataram que a empresa quebrou, licitaram com outra empresa, a outra empresa não deu conta, e a minha gestão está terminando, e eu não posso deixar esse povo que tanto necessita, que tanto sofre com a falta de água. Por isso, estamos em processo de licitação para perfuração de quatro poços artesianos de 300 metros. O primeiro vai ser o mais sofredor, que nunca recebeu água encanada, que é o grande bairro, que é o bairro Nova Jerusalém. Esse vai ser um poço de 300 metros, perfurado, com toda a rede de distribuição de água. Depois vamos tentar recuperar aquele poço da ABB para poder abastecer a minha querida Vila Borges e a rua Ribeirão, enfim, ao centro da cidade. Se não der conta de recuperar esse poço, vamos perfurar outro poço próximo a esse, de 300 metros, e fazer a ligação de água para distribuir água para o povo, principalmente, os sofredores da Vila Borges. outro poço. Vamos perfurar um poço no bairro Fonseca. Eu quero até aqui agradecer ao Celso Fonseca por ter feito uma doação de um terreno para perfurar esse poço, para fazer a rede de abastecimento de água do bairro, também, que não tem, e vamos interligar com a rua Duque de Caxias. Então, esse poço vai atender até ali, as proximidades do hospital municipal. E também, tem uma surpresa, tem um grande povoado chamado Jatobar. Esse povoado, ele foi condenado em 2012, porque tiraram o ex-prefeito doutor João Batista conseguiu esse poço lá para o Jatobar, mas, infelizmente, o gestor de 2012 tirou o poço do Jatobar e transferiu para o povoado Sabonete. E, resumindo, o Jatobar até hoje não tem água e o povoado Sabonete também não tem água, porque eles não concluíram aquele poço que deu muito problema, que, enfim, está na justiça. Quero aqui agradecer também a presença do ex-prefeito Adenilson, que acaba de chegar também, foi um dos grandes, uma grande pessoa que sempre lutou, sempre pediu muito para que nós conseguíssemos perfurar aquele poço do Jatobar. Levando em primeira mão que tem um vereador aí, um vereador de chapéu, que já foi lá em 2018, prometeu, prometeu e até hoje nunca chegou. recentemente, ele falou que em 30 dias ele mandava perfurar o poço. O povo esperou, esperou, não apareceu. Por isso, ele mandei incluir num processo licitatório para perfurar o poço de 300 metros, de 300 metros e toda a distribuição de água para atender todo aquele povoado mais sofredor no meu conhecimento em povoado é o Jatobar. Então, povo de Jatobar, aguarde, em primeira mão, estou falando para vocês, esse poço vai sair, em nome de Jesus. Diante disso, o prefeito fica aí mencionado como o prefeito que mais realizou sonhos. Na última live, o prefeito falou que seria o maior sonho da sua vida era levar água a esse povo. Então, para concluir, será o prefeito que mais realizou sonhos em uma gestão. Então, vamos falar de asfalto. sim, o asfalto, o asfalto tão esperado, tão desejado do povoado grande, merecedor, barro vermelho. Falo em primeira mão que eu prometi esse asfalto em 2014. E nós conseguimos um convênio, mas, infelizmente, não deu para fazer porque não depositaram. Era pela CECID, era o barro vermelho e o povoado alegria. Isso era uma emenda do deputado Camilo Figueiredo na época. E nós conseguimos asfaltar somente a alegria com 30% do recurso que entrou e ficou faltando o barro vermelho. E agora, estamos em 2018, brevemente, creio, 10, 15 dias, no máximo, já estamos asfaltando o barro vermelho e isso com recurso próprio, próprio do município. Não é convênio, é recurso próprio. É aquele prefeito que sabe trabalhar, que sabe economizar um pouco um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí, a gente consegue realizar vários projetos para beneficiar esse povo tão sofrido, tirando eles da poeira e da lama, que é o povo, os moradores do povoado barro vermelho. em meio de pandemia, não tem como a gente ainda não falar desse tão avassalador que é o Covid. Como é que está o Covid em poção de pedras? O que o prefeito tem feito para controlar? O que já foi controlado? Falo com tristeza, com tristeza, com muita preocupação sobre o coronavírus, poção de pedras. Hoje, estamos com o hospital lotado. Ontem, eu consegui transferir três pacientes para outra cidade. Recentemente, tivemos uma morte de mais um idoso. E o nosso jovem não se preocupa mais com o coronavírus. Eles não sabem que eles podem ser infectados e levar para dentro de casa. e quem vai sofrer são os pais, os avós, enfim, aqueles que têm problema já de saúde. Então, é triste, é triste falar isso. Não tenho mais como estar proibindo as coisas. O comerciante tem que vender, o feirante tem que vender, o dono do churrasquinho tem que vender, restaurante, restaurantes, lanchonetes, eles têm que trabalhar. Já passaram muito tempo parado. Mas, eu espero a consciência do povo que use o seu álcool em gel, não deixa de usar máscara. Até eu mesmo, eu tenho que estar me policiando, porque às vezes também eu esqueço a máscara. E é muito difícil. E hoje, fizemos a aquisição e recebemos hoje seis mil comprimidos de azidromicinas e sete mil e duzentos comprimidos de ivermectina e quatrocentos de zinco. Bastante luva, mais de duas mil luvas, mais de duas mil máscaras, aventais, coisa que nós estamos gastando hoje, porque eu creio que tem muito município que já não tem esse gasto tudo, mas como o foco subiu, o hospital está lotado, a preocupação é grande, tivemos que fazer essa aquisição. Mas, esquecendo essa tristeza, vamos falar agora para a alegria, né? Hoje eu estou muito feliz interagindo com o público, não tenho muito tempo, fiz uma live no mês passado, estou fazendo outra agora no final desse outro mês. Feliz, porque estou tocando essas obras, concluindo meu mandato com chave de ouro. feliz, hoje, dia 28, conseguir pagar todo o funcionalismo da saúde, isso levando do técnico de enfermagem, os concursados, os comissionados, os plantonistas, enfermeiros, médicos, psicólogos, todos os profissionais da saúde receberam hoje, incluindo os agentes de edemias e os agentes de saúde. Todos estão com o seu dinheiro na conta hoje. 28 de agosto. E também os servidores da assistência social. Por que, prefeito? Só eles que receberam isso. primeiro, eu estou na ponta do combate ao coronavírus. Os profissionais da saúde. Então, eu quis fazer isso aí para ele e vou falar para vocês em primeira mão. Até o final do meu mandato, vocês da saúde irão receber rigorosamente dentro do mês. Dentro do mês. Até o final do meu mandato. E o da assistência social também. Para a semana, vamos pagar os da administração e, em seguida, os da saúde. Primeiro, vamos pagar aqueles da educação que recebe, que faz parte dos 40%, que são bastantes, que é vigia, que é ASG, que é motorista, enfim, secretários, esses vão receber primeiro. E vamos deixar o mais grosso, que é os 60% do Fundeb, que é os professores e diretores. Vou receber de acordo com o calendário de pagamento do município. Vou receber no dia 10. Isso para poder compensar o recurso do dia 10 para poder efetuar os pagamentos. Prefeito, vamos falar um pouco da sua vida pessoal. Foi muito bombardeado esses dias. e eu vou só fazer um resumo aqui de alguns fakes que saíram, de algumas notícias. E aí você vai ter toda a oportunidade de esclarecer. E a gente começa com a matéria que saiu no blog do Romulo Oliveira. Francisco Pinheiro desiste de sua candidatura a prefeito de Poção de Pedras. Eu nunca nem ouvi falar, eu conheço vários blogs. Agora, esse tal de Romulo é um despreparado, não tem conhecimento da verdade, deve estar recebendo a sua amixaria para estar fazendo isso. Eu queria conhecê-lo pessoalmente. E seria bom se ele tivesse responsabilidade e respeito. Primeiro, ele consultava a veracidade dessas notícias. Olha, blogueiro, essas tuas publicações são todas mentirosas. todas. Não tem um 1% de verdade. E você vai pagar por isso. Vai pagar por isso você e esse canalha que está copiando a matéria para você publicar. Que eu sei muito bem quem é esse canalha. Vocês querem me atingir? Que me atinja pela frente, não por trás. Não por trás. Levando a minha vida pessoal. Coisa que eu não falo de vida pessoal para ninguém. Eu não mexo com a vida pessoal de ninguém. Faço respeitar. Mas estão tão desesperados que já estão levando para a minha vida pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou começar por aqui. Essa aí não. Essa aí não. Essa aí também não. é tanto, meu amigo. Muitos fakes. Muitos. Ainda não. Vamos nessa? Eu estou... Essa aqui? É. Essa aqui agora? Então, tudo bem. Vamos começar para onde você quis. Pronto. Vamos lá. Mostra aí. Vamos lá. Esse aqui, gente, é o blogueiro Romulo Oliveira. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que é fato, o que é fake. Entendeu? Não abrir blog se o blogueiro não tiver realmente uma notícia. Entendeu? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, apareceu esse blogueiro. Romulo Oliveira. Está bom, gente? Então, aqui, desmentindo todos os fakes deste blogueiro, Romulo Oliveira. Já sabe, né? Chegou o link do Romulo fake. Desmentindo aí, prefeito Júnior Cascaria. Vamos a mais um fake, prefeito. Sim, mas você não falou a matéria. A matéria, o título é Francisco Pinheiro desiste de sua candidatura a prefeito de poção de pedras. Francisco, é verdade isso aqui? O Francisco, hoje, que tem que tem uma folga tão grande de diferença de voto dos mentirosos perdidos, que não é brincadeira. Um cara que tem uma eleição garantida, Francisco Pinheiro. Aí, eles vêm falar isso aqui. Mas sabe por que isso aqui, Vicência? Que eles colocaram ontem? Porque eles estão fazendo uma pesquisa, outra pesquisa, mentirosa, aí já lançaram, primeiro eles lançaram a da vice-prefeita da Ilza. Deixa eu ver aí. Em poção de pedras, a da Ilza se roda, Caio Carlos poderá ser o vice de Francisco Pinheiro. É, começaram pela vice-prefeita. É uma mulher digna, uma mulher que tem compromisso, tem respeito, e foi uma grande, um grande ganho para o nosso grupo, a vida da da Ilza para compor uma chapa com Francisco Pinheiro. Então, esse aí foi o famoso cheque mate, que a vida dela para a situação afundou de vez o barco furado dos mentirosos perdidos. Só reprisando a matéria. Em poção de pedras, a da Ilza se roda e Caio Carlos poderá ser o vice de Francisco Pinheiro. Esse é o blog do Dissar. Blog do Dissar. Está aqui, gente. Mais um blogueiro, supostamente blogueiro, porque, hoje em dia, prefeita, a diferença é que todo blogueiro quer ser jornalista, toda pessoa que pega aqui um celular, bate uma foto, comenta embaixo, é repórter. Então, assim, é complicado. Então, só... Esse aí, blogue do Dissar. Vamos a mais um? A primeira matéria. Francisco Pinheiro desiste. Você sabe que é mentira. Segunda. A vice-prefeita vai ser substituída. Outra mentira. Outra mentira, né? A terceira mentira do barco furado, perdido. Mentirosos. Blogue do Rômulo Oliveira, que foi o primeiro, né? Então, está aqui. O que é que ele diz aqui? Ele diz, urgente. Prefeito Cascari é denunciado e pode ser caçado por diversas irregularidades, contratos fraudulentos e funcionários fantasma. Esse é o Rômulo Oliveira, que o prefeito passou aí as características... Quero falar para esse Rômulo, esse coitado, que eu tenho até pena dele, e aos internautas, esses que estão nos assistindo. Eu estou com sete anos e oito meses de mandato. Estou concluindo minha segunda gestão. Não tenho uma ação, nenhuma ação de cassação. Não tenho nenhuma ação por improbidade nem por cassação. Nenhuma. Nunca tive. E nem terei. Com fé em Deus, vou terminar minha segunda gestão fechando com chave de ouro. Trabalhando, trabalhando e atendendo e ajudando o nosso povo. Então, aqui é mais outra mentira. É o desespero dos canalhas perdidos. É o desespero dos canalhas perdidos. Aí, no segmento dessa mesma postagem, vem o blogueiro Daniel Matos. O Daniel é do jornal O Estado. O Daniel, ele publicou o seguinte, como manchete. Urgente, em poção de pedras, prefeito Cascaria, pode ser caçado por firmar contratos fraudulentos, manter funcionários fantasmas e outras irregularidades. Ele pegou o mesmo segmento do Rômulo de Oliveira e publicou. Está aqui, prefeito. Mais um blogueiro. Daniel Matos. É, é só o que eles fazem. O dinheiro dele está bom só para isso. Isso faz parte da grande riqueza deles, contratando blogueiro que ninguém conhece. não tem um blogueiro desse aqui que tem conhecimento em repercussão estadual. Que está preparado para levar a notícia. E preparado para a gente falar um pouco do que saiu nas redes sociais, prefeito, sobre a sua vida pessoal? Sim. Muito pesado, muito forte, não é, gente? Hoje foi aí link em vários grupos de WhatsApp. Mas o Rômulo Oliveira, ele publicou o seguinte, é um TBT, mas eles jogaram, espalharam links, pessoal aí da oposição, e eles colocaram o seguinte, prefeito Cascaria foi preso acusado de agredir a mulher, Carla Fernanda. Prefeito, o que falar diante de uma situação quando mexe assim com a vida pessoal, com a esposa, com a família? O que você tem a dizer sobre isso? Eu sempre, eu sempre respeitei a vida pessoal de todos os candidatos. Tive dois, dois embates políticos com o ex-prefeito de Poção de Pedras, falecido, Gildasio. Nunca chegamos a uma bacharia dessa. Nunca. Fomos adversário em 2012, venci, fomos adversário em 2016, também venci, mas nunca chegamos numa bacharia dessa. E eu não lembro qual foi o dia que eu fui preso. Eu tive problema de Maria da Penha, tive com minha esposa, e fui a julgamento, e fui absolvido. se eu não me engano, em 2015, e fui absolvido. Graças a Deus, em 2018, 2017, 2018, Deus me deu um grande presente. Além da Camila, do Tiago, sem esperar, ele me deu a Nina Maria, que agora, dia 7, completa 3 anos, que foi um grande presente, é grande felicidade da nossa família. Uma família que eu amo, uma mulher muito linda que eu tenho, que eu amo muito, e eles ainda conseguiram pintar o rosto dela todinho, porque ela é tão bonita, pessoal. Olha o que eles fizeram com o rosto dela. para que isso? Eu sei de onde vem isso aqui. Isso aqui veio daquele, aquele, charlatão, mentiroso, presidente da Câmara, que hoje, que hoje, fez um pronunciamento, chorando, dando uma de vítima. Olha, charlatão, eu não faço isso. eu respeito a sua família, eu respeito a sua esposa, eu respeito a sua filha, eu respeito seus pais, seus irmãos, suas irmãs. Eu não faço isso. Isso não te leva a nada. Hoje eu estou desmascarando todos vocês com essas mentiras, propagando fake news, e vocês sabem que isso é crime. E eu vou tomar as minhas atitudes. judicialmente. Prefeito, vamos falar de campanha, né, que está chegando aí. Eu vou só dar continuidade. Sim. Ele teve a cara de paújo de chorar, de chorar, desesperado. E olha que ele é um evangélico, preparado, um oficial de justiça, formado em direito. ele sabe das leis. Ele foi dizer que ele está sentindo ameaçado de morte. Eu, eu, desconheço, porque eu tenho medo. Sabe por quê? Porque aquele rapazinho conhecido como Casa Rachada, ele tinha não sei quantos milhões. Ele tinha não sei quantos milhões, que ele falou para mim que ele tinha 3 milhões. E hoje, e hoje, e hoje, ele não tem mais esse dinheiro. Jogou fora mais de um ano e meio atrás. Enganou a mãe de família que sonhava tanto com uma casa digna. Entregou as casas todas rachadas. Enganou, é, conseguiu escravizar o trabalho e o pai de família. Colocando para trabalhar para compensar a despesa da casa, da construção da casa, que é a famosa Minha Casa Minha Vida. E, para não fugir aqui do, pegando só o gancho da Minha Casa Minha Vida, pessoal, quero dizer para vocês que eles estão mentindo também, fazendo cadastro todos os dias, prometendo casa para vocês. É mentira. Não acredita nisso. Não tem uma, não tem um projeto de casa para o estado do Maranhão, para o Brasil, muito menos para a poção de pedras. Quando vê um projeto, passa pelo prefeito, o prefeito que tem que assinar o projeto. Não tem nenhum. Recentemente, o governo federal lançou um novo programa, Casa Verde e Amarelo. Isso é para o próximo ano. Então, não acredita no mentiroso. Os homens só sabem mentir, só sabem usar a rede social para estar mentindo e agredindo a integridade do povo, do cidadão. Respeitando o povo, dizendo mais, chamando vocês de desonesto. Onde eles chegam? Vão pegar o dinheiro do prefeito e vão enganar o prefeito. Ele não anda oferecendo dinheiro. Quem anda são vocês. Eu tenho aqui duas provas grandes, dois pais de família conhecidos da Estrada da Vitória. Tem o Dodó e tem o Juarez. Quantas vezes vocês foram na casa do Juarez? Seus canalhas mentirosos. Quantas vezes? Ofereceram 15, depois levaram, ofereceram 20 mil reais para ele. Como ofereceram para o Dodó também e na cara de vocês eles negaram esse dinheiro sujo que vocês têm. Então, vamos respeitar o povo. campanha se faz com respeito e responsabilidade. Eu percebo que hoje a oposição está em falta, sim, do Judásio. Do verdadeiro opositor. Porque o Judásio ele não tinha, ele não era homem para fazer isso. esse rapaz que se diz evangélico, esse homem tem um ódio tão grande dentro dele que sinceramente eu não sei aonde ele conseguiu adquirir tanto ódio com a minha pessoa. Será que foi por que que eu não te indiquei para ser meu sucessor? Eu não te prometi. Eu não te prometi, presidente. eu nunca te enganei. Eu articulei as suas quatro campanhas na presidência da Câmara. Mas eu nunca te prometi que você seria meu sucessor. A última vez que eu articulei estávamos em uma reunião na casa do pastor Elias, o presidente da Assembleia de Deus de Poção de Pedras e isso vai ser da manhã. Eu, pastor Elias, o charlatão e o casa rachada. E teve um problema lá que eu não quis ceder e o pastor falou para mim com muita sabedoria. Isso é questão de ego. Entra no entendimento e diz, pastor, se eu ceder agora a presidência para ele, ele vai colocar a faca no meu pescoço em 2020 me pedindo a vaga de prefeito. Ele levantou e disse, pastor Elias é prova disso. Ele levantou e disse, eu não estou preparado para ser candidato a prefeito. Não se preocupe, prefeito. Estou aqui. Nunca vou ser candidato. E saiu candidato. No final de 2018 já andou entregando para cima e para baixo seus calendários. Tanto o charlatão como casa rachada. Nunca prometi para nenhum dos dois. E depois, e esse rapaz ficou comigo até janeiro desse ano. Tem vários vídeos dele me elogiando, falando que eu sou o melhor prefeito de todos os tempos. Em apenas seis meses ele me transforma em um monstro. O que foi que eu te fiz, presidente? Eu só fiz o bem para ti. lembra quem era você antes do Cascaria? Eu nunca te fiz o mal. Eu nunca te desejei o mal. Não se preocupe com a integridade da sua vida. Se depender de mim, você vai viver 200 anos que eu quero o seu bem. Eu quero o bem da sua esposa. Eu quero o bem da sua filha. Como eu fiz de tudo para salvar a vida do seu filho. que nasceu. Fiz de tudo. Consegui transporte aéreo. Consegui o leito que era mais difícil. Infelizmente, Deus tinha outros planos para ele. Não tenho mágoa de você, presidente. Não tenho mágoa de jeito nenhum. O que aconteceu hoje sobre aquele fato de ter levado o carro que você andava não tem nada a ver com isso. Eu não te vendi esse carro. Esse carro você negociou, você alugou com o Emerson, o Elmisson. Ele é meu primo. Ele é meu primo. Ele já lhe procurou desde o ano passado. Você sempre enganou, enganou. Falava que pagava tal dia, nunca pagava. Ele ficou com o nome sujo no Serasa, no SPC. Oficial de Justiça foi na casa dele e você negociou com ele de novo esse ano e não pagou e não queria entregar o carro. E você começou a sucatear o carro dele. Aí, esse ano, ele constituiu um advogado, entrou na Justiça para pegar o seu bem de volta e receber o seu débito atrasado. e quando você soube que você é só de Justiça, quando você soube que ele ingressou na Justiça contra você, você começou a depedrar o carro, a acabar com o carro, todo mundo andando no carro, o carro não presta mais para nada. Hoje, ele foi lá na Câmara, ele até mandou mensagem para ele, ele foi até na Câmara, hoje, pegou o carro que era dele, levou lá para a minha casa e ficou esperando você a ir lá na minha casa para fazer o acerto com ele. Ele queria o dinheiro dele, ele queria fazer um compromisso e você não apareceu. Eu não mandei te roubar carro e você vai provar isso que eu mandei roubar. Eu não ando com capanga, presidente. Eu também fui, recentemente, com o secretário de Segurança Pública, que eu tenho medo, porque o Casa Rachada, hoje, não tem mais como pagar suas contas. ele acabou seu patrimônio, acabou seu dinheiro, vendeu tudo. Só falta uma casa. Eu, sim, eu tenho medo da minha vida, porque é bem mais fácil vocês me eliminarem com uma ambição tão grande para chegar à Prefeitura Municipal de Poção de Pedras. Eu tenho a minha vida. Eu ando hoje com duas pessoas me acompanhando e são polícia, polícia digna. Não são pistoleiros, não são bandidos. que vocês contrataram para intimidar o povo em Poção de Pedras. Vocês não dão dinheiro, vocês não têm preço, têm valores. Vocês foram atrás dos pré-candidatos nas casas para receber o quê? Aqueles que eram do seu lado e vieram para o meu lado. Vocês foram intimidar eles com pistoleiros, com bandidos nas casas. Foram buscar o quê? Não é vocês que não compram ninguém? Não é vocês que pagam de honestinho, de bonzinho? Foram fazer o quê? O quê? foram lá em Nunes Freire ameaçar o prefeito Idalesso. O coitado teve problema cardíaco, se hospitalizou em São Luís e veio a óbito. Eu sei de toda a história e eu vou relatar essa história depois, passo a passo. Agora, eu não tenho medo nenhum de vocês, nem dos seus pistoleiros e bandidos que lhe acompanham. Eu só tenho medo de duas coisas, de Deus e da traição. Vocês têm que respeitar. Vocês são duas pessoas que eu ajudei. O Casa Rachada, até 2016, eu que pagava a faculdade dele. eu que pagava a faculdade dele. Quando conseguiu os projetos, começou a burlar as construções, enganar o pessoal, fazer casas que estão aí todas rachadas e deu no que deu. Está aí. Vai responder processo na Justiça Federal sobre isso. E o outro, com a missão tão grande que falou para mim, prefeito, a minha chance é essa. na próxima eu não posso ser mais candidato, porque eu sou presidente de Câmara e eu tenho muitos problemas. Está aqui o problema. Está aqui o problema dele. Ministério Público e Tribunal de Contas. Está bem aqui, pessoal, olha. Ele já foi condenado. Está aqui, Tribunal de Contas. Essa aqui é de 2019. E ele está todo enrolado no Tribunal de Contas. É por isso que ele falava que na próxima eleição ele não tinha mais condições de participar, porque ele ia ficar inediplente e ia fazer parte da ficha suja. Está bem aqui, olha. Eu nunca te denunciei do que eu te tratei mal, presidente. Não. Eu sempre te respeitei, sempre te ajudei. Não tenho mágoa de você de jeito nenhum. Não te preocupo. E se algum dia eu errei com você, eu aqui em público eu te peço desculpa. Prefeito, só pegando nesse mesmo segmento, quando saiu aí a notícia que o carro tinha sido furtado, aí o que que acontece? O pessoal da oposição, a secretaria de comunicação do vereador Júlio, eles correram e colocaram nos grupos de WhatsApp. Prefeito, Cascaria, manda sequestrar carro do presidente da Câmara de Poção de Pedras. Logo em seguida veio o vídeo do real proprietário da SW4. Então, aqui, mais um fake que eles colocaram antes, não sabiam eles que o proprietário da SW4 já estaria gravando o vídeo. O que você tem a dizer a respeito? Sempre na frente com fakes. é, não é mais um, né? Pois é, gente. Eles não, o proprietário do carro, pegou o carro hoje. Ele entrou na Justiça, ele fez a ocorrência. E o rapaz estava acabando com o carro e não queria conversar com ele. Prometeu, prometeu, falou pra ele que no dia 20 desse mês, quando saísse o repasse da Câmara, ele ia acertar com ele. E dia 20 se passou e hoje é 28. e nada mais do que justo de adquirir o seu bem de volta. E tem outra coisa, presidente Charlatão, ele entrou na Justiça pra pegar o carro de volta, pegar o carro de volta e também receber o atrasado com você. Tá na Justiça e você sabe disso. Paga quem você deve, rapaz. Seja homem. Falando de eleição, falando de eleição, será 15 de novembro, não é isso, prefeito? 15 de novembro. Chegando, né, gente? Prefeito, como é que você classifica essa oposição? É a mais mentirosa? Como é que você vê? Como é que você vê esse cenário político em 2020 pra você? Como ficará? Eles dois será mais fácil diante de tantas mentiras chegar a derrotá-los? Todo mundo tem o opositor, todo mundo tem seus valores. Como é que você vê hoje, entregando aí oito anos de mandato triunfal? Quero aproveitar aqui, quero mandar um abraço, agradecer a presença do grande advogado lá de Castanhal, doutor Antônio Filho, que está aqui também com a gente. Seja bem-vindo à nossa cidade, doutor Antônio Filho. Fique à vontade aqui. É uma cidade humilde, hospitaleira, que tem muita gente do coração bom. Uma cidade de homem digno e mulher trabalhadoras, trabalhadeiras. Quero mandar um abraço também para o meu grande amigo, meu colega, doutor Nelson, prefeito de Porto Franco, meu amigo Fonsequinha e também a secretária de saúde, Soraya Fonseca. Forte abraço para todos vocês. Falando em política, eu confesso que quando eu entro em um jogo, é para ganhar. eu não entro para brincar e não gosto de perder. Diferente daquele que se lançou candidato até janeiro, começou a mentir para os outros, para os pré-candidatos, que de janeiro ele tinha 2 milhões para gastar, que é o presidente da razão. Vocês lembram que ele batia no peito e esturrava? Eu não abro para ninguém. Eu sou candidato ao prefeito. Se vendeu rapidinho. quando eu sou, eu sou. Em 2012, se eu não aparecesse com coragem e determinação para ser candidato em Poção de Pedras, o prefeito atual seria reeleito em cima de qualquer outro candidato com mais de 2 mil votos de vantagem. Não tem nenhum que conhece a política de Poção de Pedras que discorda de mim. qualquer um candidato que tinha 6 candidatos na época, qualquer um que entrasse quanto o gestor atual na reeleição dele, ele ganharia com mais de 2 mil votos de vantagem. E eu comecei minha pré-campanha no começo de 2011. Comecei a visitar, estava há 20 e tantos anos fora da minha cidade, muitos que eu já conheci, que já foram para a Alta Vida, outros que nasceram, que cresceram, que eu não conheci. E eu tive a sabedoria e a inteligência de visitar casa a casa, levando o meu nome e levando as minhas propostas e os meus projetos. Coisa que o Casa Rachado não conhece ninguém aqui em Poção de Pedras, só conhece do povoado dele, Fortaleza e Beira Rio. Coisa que era para ele estar fazendo isso, mas não. Estão chegando, é mentindo, é mentindo, é com fake news, é mostrando pesquisa absurda. Hoje, vereador Newton, a última pesquisa dele, eles estão na frente do Francisco com 3.900 votos. Poção de Pedras, doutor Antônio Filho. Antes do Cascaria, aqui a diferença de um candidato para outro era de 200, 300, 500, 600, nunca chegou a mil. Eu fui o primeiro a ser eleito com uma diferença de mais de 1.500 votos. Eu fui o primeiro prefeito a ser reeleito na história de Poção de Pedras. Ganhei a reeleição com quase 1.400 votos de vantagem. O povo me conhece, conhece a minha história. Eu nasci e me criei em Poção de Pedras, perdi meu pai com 11 anos de idade, comecei a trabalhar em oficina de bicicleta com 12 anos. aos 16 anos trabalhando na oficina de bicicleta com as unhas cheias de graça, eu tive que partir para o estado do Pará, para Castanhal, e chegamos até junto. Em 87, eu e Antônio Filho e o Genesias, lá de Parambu, outro deputado federal. Chegamos juntos naquela época. E lá, uma cidade acolhedora me acolheu por 25 anos. Lá eu deixei minha história. Fui e sou um dos empresários mais bem sucedidos naquela cidade. Cresci com dignidade, honestidade, pagando minhas contribuições. Nunca trazei salário de funcionário. Eu tinha um objetivo de ser prefeito na minha cidade, de estar prefeito na minha cidade. e eu vim com esse objetivo, que é a maneira mais fácil para você ajudar o próximo, aquele coitado, é você estando como gestor. E é o que eu faço. É por isso que a assistência social trabalha quase 24 horas. É por isso que o prefeito de cascaria todo mês está entregando cesta básica para todo mundo. É todas as casas, casa única, casa boa. Pode ter casa de alto e baixo, pode ter casa de palha, recebe todo mundo. O vice-prefeito acompanhou a entrega agora recente do povoado São Francisco. Foram todas as casas do Foro Denilson. No povoado Jatobá, no povoado Fortaleza Beira Rio. E vamos continuar. Na próxima semana vai ser aqui na sede. Eu fui pobre. Eu passei fome. Eu sofri. Eu tive que ser homem rápido para cuidar de quatro irmãos e uma mãe. Eu não cresci roubando. Conhece um pouco da minha história. Eu tenho dignidade. Sempre trabalhei. Estou prefeito aqui, mas continuo resolvendo as minhas coisas. Trabalhando todos os dias. Agora, o que eu compro eu pago. Nunca dei um cheque sem fundo na minha vida. O que eu compro eu pago. Prefeito, diante desse relato, onde todos os poços umpedrenses conhecem, minha mãe conhece, a mãe de todos vocês que estão aqui também devem relatar tudo isso que o prefeito acabou de dizer. Mas você lembra daquela casa que você deu com recursos próprios no povoado da água branca? A gente só não vai reprisar essa matéria hoje devido à questão de internet e o nosso horário está muito estourado. Mas a dona Antônia, eu lembro que ela fala assim, para todo mundo ouvir, ela não deu uma entrevista para mim, ela falou para todo mundo ouvir, ela falou assim, na época do inverno, eu vivia na lama, porque eu tinha um rancho onde era de palha. No verão, era muita poeira. Na verdade, eu vivia ao lento. Você lembra disso? Ela disse, é por isso que eu amo cascaria. Na outra live, a gente vai reprisar essa matéria para você. Eu acho que isso é motivo de grande satisfação enquanto você vê seu opositor com mentiras, com casas rachadas, você vai lá com recurso próprio. E não foi só para a dona Antônia, também depois eu averiguei várias histórias e outros relatos de outras casas que você deu com recursos próprios. Isso vocês vão assistir na próxima live. O que você tem a dizer com relação à dona Antônia que fala assim, é por isso que eu amo cascaria. Aproveitando aqui, quero mandar um abraço para os nossos vereadores. Vereador Mano, Jamilson, vereador Joaquim Filho. Quero até pedir oração para esse grande vereador que se licenciou essa semana. Ele está com problema do coronavírus, falei com ele hoje. Se Deus quiser, segunda-feira ele recebe alta e vai continuar o seu tratamento em casa. Quero também dar boas-vindas ao vereador, que é o primeiro suplente hoje, vereador, Erivaldo Carlos, professor Roberto, vereador Matheus Croá, vereador grande, Valdeir, meu amigo Valdeir, Zé Roberto, lá do Belém dos Lages, Alisson do Boge, forte abraço, meu amigo Diar, lá do Barro Vermelho, quero mandar um abraço também para o meu amigo Cazuza, que está com os olhos lindos aqui me assistindo, seja bem-vindo, Cazuza, ao meu amigo Bibisso, meu querido, aquele grande atleta, Catirino, Catirino, lá do Poço Danto, forte abraço, Catirino, Jordão da Água, o menino da Vila Boge, a nossa vereadora, Edna de Brito, forte abraço, Edna, a minha professora, vereadora de oito mandatos, partindo para o nono mandato agora, e vai ser a primeira mulher no Maranhão a ter, a conseguir nove mandatos consecutivos de vereadora, Ângela Galvão, meus parabéns, vereadora, quem trabalha, Deus ajuda, a minha querida professora, lá do São Pedro Beira Rio, Ana Eva, um forte abraço, ao meu amigo Vanques, que está aqui presente também, valeu Vanques, um forte abraço, meu irmão, ao nosso vice-prefeito, que está aqui presente também, a Denilson, estamos saindo, não é, Denilson? E esses meninos estão entrando, com muito gás, com muita fé em Deus, eles vão dar conta do recado. Quero mandar um abraço também para a nossa vereadora e a nossa vice-prefeita, próxima vice, a Daílza, ao meu amigo, meu primo Francisco, que está aqui presente, mandar um forte abraço para vocês. Não fugindo do teu raciocínio, do teu, do teu... Que foi uma das matérias mais interessantes, assim, que eu fiz, né? Pergunta, não fugindo disso aí, eu quero te responder o seguinte, olha a diferença do Cascaria para o Casa Rachada. Eu achei muito interessante. O Casa Rachada enricou, com o projeto Minha Casa Minha Vida, fazendo mar, casas para o povo. Péssima, de péssima qualidade. Eu prometi na minha primeira gestão que o meu salário de prefeito era para dar para o povo. Era para comprar de remédio, era para comprar de texta básica, de carne, de peixe e construir casas. Eu construí a casa da Antônia. Linda. Linda, a matéria é interessante. Eu quero só falar aqui, que é o Casa Rachada. Para ele ter como exemplo uma casa digna, vai na Água Branca, dona Antônia, olha a casa dela, é o mesmo padrão da Minha Casa Minha Vida. vai na casa do Xixipita, lá do Belém dos Lages. Eu construí a casa dele, derrubei a casinha dele de taipo e fiz uma casa digna para eles. Uma família grande, muito humilde. Vai bem aqui, na Serra Quebrada, a minha nega bonita, a minha princesa, a cruzinha, visita a casa dela. Vai bem aqui, no Sabonete, a casa que eu comprei. Essa eu não construí. Eu comprei e dei de presente para o meu amigo Chico Flor. Ele não queria que eu construísse a casa. Não, eu já tenho uma casa, eu vou comprar. Comprei e dei para ele. Dei uma recentemente agora. Eu cheguei lá para derrubar, que é para quebrar uma árvore, lá no Cristo Reis, para quebrar uma árvore. E o cara, não pode não faça isso. Meu amigo, eu tenho que tirar essa árvore aqui para os carros poderem passar. Aqui vai chegar o projeto, o progresso. E ele me pediu para comprar aquela casinha de esquina, casinha boa para ele. E o quanto é essa casa? É tanto. Quem é o dono dela? É o Valmir. Ele mora no... Bernardo Mearim. Eu disse, eu compro. Quando eles vêm aqui, eu comprei a casa e dei de presente para ele. É por isso que eu tenho o trâmite em todas as casas daqueles mais humildes. Eu não frequento casa de rico em poção de pedras. Não frequento. Não é de nós prezamos ele, não. É porque eu me sinto bem com aquele povo humilde. Me trato bem. Eu vou na panela dele, eu como pregado dele, eu como resto de feijão e como com vontade, com gosto. é por isso que eles me apelidaram prefeito dos pobres. Enquanto eu estou construindo essas casas com o meu dinheiro para esses pais de família, vem um lá não sei de onde, com ambição muito grande, pegar o que é do povo e colocar no bolso e estar gastando um feito besta aí que já gastou todinho se metendo em política. Tem um ditado, um ditado que é certo. Quem rouba não se goza. Eu sempre... Essa reportagem ela mexeu muito comigo diante de milhares de reportagens que a WebTV tem feito porque a gente não foi filmar a casa da Dona Antônia. Na verdade, eu não sabia. Fernando Melo não sabia, nem meu cinegrafista sabia que o Cascari ia dar uma casa para essa senhora nesse dia. Quando a gente chegou, a gente foi fazer a inauguração, se eu não me engano, Fernando, da UBS e da praça lá no povo da Água Branca. A gente nem sabia que o Cascari ia dar essa casa. Ele nem era para filmar, ele nem queria que mostrasse. Eu lembro que quando o Cascari chegou na casa dela, ela, muito humilde, ela falou assim, meu filho, tu já chegou. Eu ainda nem fiz a galinha, eu ainda nem preparei e o Cascari com aquela brincadeira dele disse, me dá um abraço aqui que tu só está fedendo a galinha. Aí foi que eu vim entender que ele tinha dado uma casa com recurso próprio para essa senhora. E diante da Dona Antônia, reportagens, histórias lindas como a dela, a do seu Chico Flor e outras mais casas que o Cascari deu, a gente vai mostrar para vocês. Deixa eu só responder, você falou sobre política. sobre política, eu confesso a você que essa é a mais fácil de todas. Primeiro, lá não tem hoje um representante que identifica legalmente seu opositor. Porque quem está lá esteve aqui, era desse lado aqui. Até os dois candidatos, a vice e a prefeita. É os mais fracos que eu conheço. A sorte dele que eu não sou o candidato. eu estou simplesmente indicando uma pessoa que nunca foi político, nunca entrou no cenário político, um menino jovem, muito inteligente, digno, um ótimo pai de família, um ótimo filho. Nunca se enrolou em nada. Nunca comprou e não pagou. Nunca andou mentindo. esse é o meu candidato, Francisco. Esse é o meu candidato. Para vocês verem a diferença, antes, antes, para conseguir uma família da oposição para vir para cá, a gente tinha dificuldade, muita dificuldade. E hoje, hoje eu recebo várias mensagens. Prefeito, vem aqui na minha casa. Prefeito, vem aqui na minha casa. e muita gente que não simpatizava comigo, que nunca votaram em mim. E hoje eu vejo essa facilidade grande. Por quê? Acredita no prefeito. Aí eu vou acreditar no novo. Quem é esse novo? Esse é o novo das casas rachadas? É o novo que está com processo de cassação na Câmara Municipal por desvio de recurso público? É o novo que enganou o povo que conseguiu roubar os sonhos da mãe de família? Que conseguiu escravizar o trabalho de um pai de família? Esse é o novo? O novo é você, Francisco Pinheiro. Você que é o novo. Você que vai levar essa cidade adiante. Você que vai realizar o meu grande sonho, que é aquele hospital, a construção do hospital, que hoje está com 70% pronto, faltando 30% parte de acabamento, infelizmente, não sei porquê, o governador não deu continuidade. Já prometeu, já foram em rede social, já falaram, mas não deram continuidade. Agora os boços vão sair, sim, com recurso próprio do município. Não vão mais esperar pelo Estado. O tempo está passando, já estamos no final de agosto, vem setembro, vem outubro, vem novembro, mas até dezembro nós vamos estar entregando essas obras todas para esse povo maravilhoso. Vamos entregar uma escola nova, toda climatizada na Água Branca, uma UBS nova, toda equipada, climatizada na Água Branca. Vamos entregar a escola Chapeuzinho Vermelho, toda climatizada, com bastante brinquedos, com mobília nova, tudo novo. Vamos construir, em tempo recorde, a escola do São Raimundo dos Crentes. Então, é muita obra. vamos entregar a escola da Fortaleza Beira Rio, também, toda climatizada. Terça-feira, está chegando os ar-condicionado, uma carrada de ar-condicionado aqui em Poção de Pedras. E vai chegar também um bitrem carregado de mobília, de móveis novos para as escolas. Francisco, você não vai ter muito problema, não, porque eu tive muito problema na minha primeira gestão. Você não vai ter, não vou deixar muitas coisas aqui adiantadas, inclusive a construção do Hospital Municipal. e eu quero aqui agradecer a minha família em primeiro lugar, a minha mãe, Raimunda Pinheiro, aos meus irmãos, à minha esposa, Carla Fernanda, à Camila, ao Tiago e à Nina Maria. E esse povo maravilhoso que sempre confiou em mim, que sempre hipotecou a sua confiança na minha pessoa. Eu desejo para vocês um ótimo final de semana e no próximo mês estamos aqui ao vivo e vivo para desmitir os fake news de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, poção de pedras. Obrigado, meu Deus. Um abraço bem grande aqui para o meu amigão, o Guilherme, a Fátima e o Geraldo. Forte abraço para vocês, gente. Boa noite e até a próxima. Siga-me no Instagram Vicença Cristina, no Facebook Vicença Cristina 3, as redes sociais do prefeito Cascaria, no Instagram você encontra ele, Júnior Cascaria, e no Facebook Júnior Cascaria. Um forte abraço, a gente se encontra próximo mês, prefeito? Já. Próximo mês a gente se encontra, eu quero agradecer todo mundo que está aqui, se o nosso câmera-me pudesse mostrar aqui, o nosso pessoal, não tem como, mas uma salva de palmas, gente, para nós mesmos. Boa noite. Fique com Deus.